Verdade. Falar em Mastral, como é que é ser o cara que lança um convidado para todos os outros podcasts, cara? É maravilhoso, eu não sei o que pensar sobre isso. Foi muito na cagada, porque a minha namorada que conhecia ele falou da história dele, né? Falou que tinha uma história muito foda e triste, com várias reviravoltas. A gente chamou ele, ele veio. Eu não fazia a menor ideia que aconteceu o que aconteceu. Explodiu mesmo. Eu não fazia ideia. Quando eu vi, sei lá, deu duas semanas e o negócio ficava subindo de views, assim. Eu te falei, né? Só minha mãe tem uns mil views ali, cara. E não parava de subir. Até agora deve estar com já dois milhões, assim. Não para de subir o negócio. Caralho. E pior que veio no flow e a galera ainda está interessada nesse ano. Por que será que a galera se interessa tanto sobre esses negócios, o cultismo? Na verdade, eu sei. Mas é que ele fala muito bem. Ele fala muito bem. E ele parece ser um cara que realmente estava por dentro. Eu sei que... Eu realmente não acredito, de fato, que a Braxas existe, essa porra toda. Mas eu acredito que esses grupos existam. Que grupo? Esse satanista. É. E eu acho que existe uma curiosidade da sociedade de saber como são esses grupos de verdade. Como que é? Esses caras que se fazem essas seitas secretas. Porque isso existe. E eu acho que isso é muito intrigante. É, basicamente, um cara desenha um pentagrama na sala e toca uns tambores. Não, mas ele falou que tem todo um negócio internacional. Ah, tem. Não, e primeiro... E, tipo, toda a história que ele estava contando, eu falei... Ah, isso é tudo um esquema de ganhar dinheiro, né? Você pega os caras que não acreditam em nada na vida, faz eles acreditarem em alguma coisa. A primeira approach deles é me paga duzentão. Foi o que ele falou para a gente. Aí eu falei... Sem dólar. Sem dólar. É, sem dólar. Eu falei... Porra, está aí um esquema de capitalismo dos... Pegando os trouxas que acreditam em coisas sobrenaturais. E ganhando uma garganta que paga a carnê da Renascer, pô... É a mesma coisa. A gente compra terreno na Lua, irmão. Ah, pô, isso aí faz mais sentido. Porque existe. A Lua desiste, né? Hã? A Lua existe, pelo menos. É. Tá ali. Alguém já foi para lá também, né? É possível chegar lá, tá ligado? Será que foi? Comprar um terreno na Lua é do caralho. Você não acha que foi? Não sei. Tem minhas dúvidas. Eu acho que foi sim, pô. Porra, como assim, cara? O meu argumento desde sempre é... E a bandeira que está balançando com o vento? Ah, que bandera. Eu vou seguir esse argumento até o fim da minha vida. Porque ele é muito legal. Tu vê o vídeo e a bandeira está balançando. E aí os caras falam, ah, não, pode balançar. Eu acredito e embarco na teoria da construção. Mas e se a inércia do movimento? Ele pegou a bandeira e fez assim e saiu correndo para tirar a foto? Porque ela não ia balançar por causa do vento. Mas se tiver uma força do cara mexendo ali, vai ter algum impacto, não vai? Então o cara foi na bandeira e fez assim. Saiu correndo porque ele estava na Lua. Então ele foi bem devagar, assim. Eu tenho que ir rápido. Mas que a bandeira pare, vamos! Aí ele vira assim. Ele já sai levantar a bandeira e sai andando em câmera lenta. Foda-se. Às vezes ele pegou, tirou a máscara, soprou. Ele está no lado dos caras que não entendem como o espaço funciona. Pô, mas esse bagulho de vagabundo vendendo terreno na Lua não é caô. Tem vagabundo comprando essa porra. Pô, se eu tivesse... Se o cara que está me vendendo é um cara que tem um foguete, ele fala assim, ó, eu vou te levar daqui a alguns anos, até que eu compro, se eu for muito rico. O que porra é essa? Tu começou a falar de satanista? Caralho! Dizendo que não exige essa porra? Caralho! Vai brincando com a mochila de criança. Foi mal aí, ó. Se existe, estou pedindo desculpa aí. Mas se eles existem e estão se manifestando no ar-condicionado, eles são meio frescos, né? É meio fresco. Caralho! Surge, é quem fala o que tu quer falar. É, porra. Fica fazendo o ar-condicionado estalar. Imagina ele, porra, meu irmão, estou aqui, e aí, e aí, e aí, filha da puta? Faz esse Batman levitar. Imagina aí, o Batman começa a falar para vocês, eu sou o Abraxas. Você faria um flow com a mochila de criança? Seria muito louco conversar com a mochila de criança. Não sei o que é isso. Caralho, a câmera apagou. Sério? A câmera apagou? Não estou jogando, não. Caralho. Como assim a câmera apagou? Ficou preto e voltou sozinho. Caralho. Vamos jogar o jogo do copo? Vamos lá. O Daniel Mastró falou que você perde vibes. Falou que é bad vibes? Falou, falou. Então é melhor não. É melhor não. Não, eu não sei. E vamos mudar de assunto. Vamos falar de Deus. Vamos falar de coisa boa. Então Jesus é o salvador. Jesus venha, por favor.